Como é que é, pessoal? Eu sou o Wilton, serem bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos apresentar uma Escovarna 125. Esta moto em termos de condição é espetacular, em termos de conforto é espetacular, travagem, eu adorei a travagem desta moto. Agora, para a moto dia-a-dia, talvez sim, talvez não, depende. Se tu queres uma moto para fazer algumas viagens mais ou menos pequeninas, alguns passeios, sim, acho que esta é até uma boa escolha. Agora, para dia-a-dia, se queres, por exemplo, mais espaço na moto, se queres mais um bom lugar de pendura, aí acho que se calhar ia por outra escolha. Por exemplo, muito idêntica a esta, com o mesmo motor e tudo, é a KTM do 125, um vídeo que eu já fiz aqui no canal. Agora, por exemplo, a comprar com a minha, o MDS-R 125, será que vale a diferença de preços? Nesse aspecto, sendo bastante sincero, eu acho que mais vale ficar com o M do que com esta moto. Esta moto é uma moto com valor até altinho para quem tem 16 anos. Agora, se tens possibilidades, aí se aconselho perfeitamente, que é uma moto muito divertida de conduzir, com uma travagem ótima, como eu já disse, condição, tudo isso é mais do que 5 estrelas. Tipo, um gajo está em cima dela, a moto é tipo, parece feia, mas quando um gajo vê a cima, a moto é boa da bonita. A moto é linda, mas estás em cima dela, vai diferente. Tchau, tchau. Música Sonzinho normal O som, pá, ouve, é boa de caladinha, meu Boa de caladinha esta moto Para vocês terem a impressão, tipo Eu se for ao lado do Simão Eu não consigo ouvir a moto, meu Não vale a pena, eu não consigo seguir a ouvir a moto Não consigo ouvir nada, nada, nada Não só isso é a moto dele E esta nem se houve Estamos a falar de uma moto que custa basicamente 5.500€ Ronda esses preços Não quero dizer que seja este o preço Mas ronda esses preços Esta aqui Podem adquiri-la se quiserem Na Jomotors Group Ou seja, no site online deles Vocês vão lá encontrar esta moto à venda A um preço mais acessível Ela tem neste momento 69km por isso de manho É fácil Uma das coisas que tu podes ver E que perfeitamente não há como esconder isso É a beleza desta moto Esta moto é completamente linda E já agora, muito obrigado A Jomotors por me deixar Aqui fazer um test-revezinho a esta menina Valeu a pena completamente Gostei bastante É pena não ficar mais uns tempinhos Que eu até fazia umas bebas viagens com esta moto Para quem pergunta Este motor é um motor de 15cv Ele produz 14.7cv Às 9.500 rotações Eu acho que em termos de força Com o escape da origem Tudo isso, tudo bem composto Acho que é uma moto com até que uma boa força Para uma 125 Eu noto que tem bem mais força Que a UM DSR Obviamente que isso Não é Nem sequer vale a pena comprar Esta moto Nota-se que tem mais desenvolvimento Que a UM Em termos de conforto Também tem muito mais Que a UM E atenção Eu estou a falar na UM Porque é uma moto que eu tenho Uma moto que eu consigo comparar Aqui a isto Milton, dês-me a tua opinião Sobre a diferença entre a Duke E esta O que é que tu achas Qual é que compravas Qual é que tu adquirias Aqui é a mesma coisa Bem, eu sinceramente Eu gosto mais de ver o outro painel Da KTM Aqui Tem uma tecnologia Tem bluetooth Tem tudo isso Mas não sei Mas nesta moto tem uma cena especial E depois uma cena que eu acho bem engraçada É Tu vais em cima da moto Tu não te percebes o quão lindo a moto é Vais ao lado da moto Mano A moto é linda Que se lixa Esquece Passei naquele buraco Só mesmo para ver a tentação Se fosse a UM Eu tinha mandado ali um C Nesta moto O preço Muda muita coisa Muda muita coisa Ia man Esta moto está para travar Meu F*** O moto é linda F*** Esta moto está para travar Man F*** Os pneus podem ser um bocado estranhos São pneus que não estão mesmo feitos para a estrada Mas dá uma segurança Uma condição incrível Dá a outra Muito contente contigo Estou muito contente contigo Esparra Brava ali é O peito Não é não Incrível Não é não 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 Se gostaste deste vídeo já sabes Subscreve o canal Se queres ver mais algum tipo deste conteúdo É de nível tanto de 125 como de categorias de cilindrada maior Já sabes Deixas nos comentários qual é a moto que queres E eu experimento A moto que queres que eu trago ao canal Uma moto que tenhas bastante curiosidade Seja rara Seja nova Seja o que for É só deixar-se aí a tua sugestão Ok? Segue-me no Instagram Para ver os meus novos adequerimentos As minhas novas cenas Sei lá Eu ponho tanta coisa no Instagram Que às vezes nem sei Até das maloqueiras que faço Eu ponho lá Faça no meu Instagram Subscreva o canal E deixe aí o like se gostas Até ao próximo vídeo Um grande abraço E fui